15 foi domingo, 16 foi segunda, 17 foi terça, 18 foi quarta, e hoje é 19, quinta-feira, 19 de março de 2020, deixei tudo esfriado de petróleo na perna de hoje, mais de 6 e meia da noite já, saindo aqui um pouquinho atrasado, raios, raios aqui no céu, uma nuvem gigantesca, parece que vai chover, ainda não estamos no ápice do ataque de vírus, porém, ficaria mais forte, que não tem imunidade, mas não está com os homens, não iria para O porto não tem imunidade, a ciência ainda não criou uma altura, o caminhão está com uma moto, que é passar por um acostamento, estou há dois dias sem conseguir pegar a moto, devido a problema no trabalho, está acontecendo alguma coisa aqui? Muitos carros parados! Aqui é o novo serviço de internet, está vivo na rua, estou passando, a população é muito legal. Então a humanidade está sob o ataque dos vírus, as pessoas estão com a vida exagerada, e agora está faltando os coisões desse processo, uma proliferação, a ideia é isolar cada pessoa na sua casa, fazendo assim, construirmos a parede. E aí, e aí, e aí? Será que é? E aí, e aí, e aí? A boa coisa, não? A boa coisa, não? A boa coisa! A boa coisa, não? Tchau, tchau. 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 Tchau.